A chegada do inverno deixou o clima de Lauro de Freitas instável. Nesta terça, o tempo oscilou entre sol e pancadas de chuva durante todo o dia. A espera é de pouca chuva para o Nordeste, mas a previsão é de oscilação até o fim da semana. Atenção para esta quarta-feira. A espera é de 19 milímetros de chuva e ventos de até 21 km por hora.